Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão Cookies 2022. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou simplesmente apaixonada por cookies. Realmente de cookies eu entendo. Então bora lá pro aplicativo pra conhecermos qual o melhor cookie do aplicativo em 2022 e qual o pior cookie do aplicativo em 2022. Então, meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei cookies e vamos à parte que eu mais amo, que é ver... Nossa Senhora! Olha isso! Cookies com doce de leite. Meu Deus do céu, que delícia. Gente do... Nossa! Aqui vocês sabem que é meu ponto fraco, né? Uma Nutella. Meu pai do céu, olha, é vegano! Tô chocada! Enfim, cookies é o que não falta, porém, a gente vai aqui ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de cookies, que neste caso é 5.0. Inclusive, tinham 3 ou 4 estabelecimentos com 5.0. Fiquei bem chocada. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação em cookies tem a avaliação 2.8. Não é lá a mais baixa que já tivemos aqui, porém, ela é bem baixa, tratando-se de cookies. E é o seguinte, como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar os alimentos. Ou seja, eu sempre prefiro pegar os mesmos sabores para que realmente exista uma comparação com relação à apresentação, com relação ao sabor, porque é muito complicado se eu for comparar um cookie salgado com um cookie doce. Então, eu sempre pego exatamente os mesmos sabores. No vídeo de hoje, tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação, existiam 3 sabores que tinha nos 2 estabelecimentos. Que são eles, baunilha, ninho e nutella. Me deixou feliz, porque eu amo cookies de nutella. Então, só de ter o de nutella, já fiquei radiante. Então, agora, vamos aos valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o cookie de baunilha custou R$16,90. Já o cookie de nutella custou R$17,90. E o cookie de ninho custou R$15,90. No estabelecimento de pior avaliação, o cookie de baunilha custou R$8,90. Já o cookie de nutella custou R$9,90. E o cookie de ninho custou R$6,90. Temos aí uma grande diferença de valores. E é o seguinte, meus amores, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente por esses cookies, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Quais alimentos que vocês amaram, vídeos de melhor versus pior, em 2020 e 2021. E vocês querem ver a versão 2022. Porque aqui em São Paulo os estabelecimentos mudam completamente de um ano para o outro. E por isso, eu estou fazendo todas as atualizações de melhor versus pior. Então comenta aqui qual que você mais gostou. Qual que você lembra que você amou que eu vou atualizar aqui. Fechou? E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Que estamos crescendo cada dia mais. Chegaram os protagonistas deste vídeo. Os cookies de pior e melhor avaliação. Aqui estão os de pior avaliação. Gente, eu não entendi nada desse cookie. Ele parece um pão. Parece uma fatia de pão. Enfim, redondo ele não é não, né? Mas tudo bem. Aí eu já não estou sabendo distinguir qual que é o de ninho e qual que é o de baunilha. Eu acho que só provando mesmo. Porque, né, eles são muito parecidos. Tem gostos de chocolate nos dois. E este é o de Nutella. Aqui temos o de Nutella. Eles são bem maiores do que os de melhor avaliação. Olha o tamanho deles. A diferença? Eles são mais largos, né, do que o de melhor avaliação. Porém, os de melhor avaliação, eles são mais altos. Olha isso. Este é o cookie de Nutella. Este é o cookie de ninho. E este, o cookie de baunilha. Ó, dá pra ver que eles nem preenchem direito o prato. Enquanto... Gente, até caiu aqui. Ô, meu Deus. Olha. Os de pior avaliação são realmente bem maiores. Olha isso. Olha a diferença. Chocada. Bora provar. Então vamos ao que interessa, que é provar essas deliciosidades. Temos três sabores pra realmente não dar empate. Pelo amor de Deus. Que eu odeio quando dá empate aqui nesse canal. Eu me sinto mal, porque assim, parece que eu não tenho uma opinião formada. Mas quando temos três opções, não dá empate. Então, gente, eu queria descobrir qual que é o de baunilha e qual que é o de ninho. Não dá pra saber. Os dois são iguais. Olha. Os dois têm a mesma massa. Os dois têm as gotas de chocolate branco. Os dois têm o mesmo cheiro. Não sei. Vou provar aqui, né? Vou abrir com vocês. Vou começar por essa fatia de pão. Me diz que não parece um pão fatiado. Eu achei muito bom. Vou abrir aqui com vocês. E aí, quando a gente descobrir o sabor, eu pego o mesmo na melhor avaliação. Olha. Tão sequinho, né, morenho? Que tristeza. Eu tô tão acostumada com aqueles cookies que eu abro aqui com vocês, que escorre e tal. Eu acho que dá até uma tristeza esse aqui. Eu sei que esse, na realidade, é o cookie tradicional, né? O cookie, tipo, nos Estados Unidos que você compra, ele não tem nada... Oi, foco. O cookie nos Estados Unidos que você compra é isso aqui mesmo. Cookie durinho mesmo. Então, vamos provar. Hum, crocante. Gente, e tem gosto de pão. Tem gosto de fermento, na realidade. Não entendi, será que a referência é uma fatia de pão e tem gosto de pão mesmo? Hum, olha, deve ser o de baunilha. Porque de ninho, não tem nada. Gente, tem gosto de fermento. Sabe quando você come o pão antes de botar no forno? Tem esse sabor. Não entendi a referência. Amor, me explica. Que eu não entendi. Como é que eu vou explicar aqui pros meus seguimores? Não consigo. Não consigo adivinhar. Então, vamos aqui pegar o de melhor avaliação de baunilha também. Vou abrir aqui com vocês. Santararão. Ah, aí eu vi. Ah, meu Deus, quase caiu. Aí sim, hein? Aí sim. Aí é o que eu gosto de apresentar aqui nesse canal. Uai, quando chega a quebrar assim mesmo. Esse aqui tá bonito, hein? Hum, nossa. Nossa senhora. Ele tem muito sabor de baunilha. E ele tem um chocolate branco derretido no meio. Nossa, muito bom. Muito bom. Falei 12 vezes. Nossa, exatamente porque... Nossa. Bom, hein? Olha. Ele derrete. Tô chocada. Acho que não preciso nem... Não tem nem como eu comparar, gente. Meu Deus. Esse aqui... Não sei explicar. Não sei nem o que falar pra vocês sobre isso, porque assim, se me falarem, juro pra vocês. Se eu fechar os olhos, botarem uma venda aqui, tá? Vendaram. Eu apalpasse ele no formato que ele veio e provasse. Eu ia falar que era pão. Gosto de fermento. E esse formato é pão. Pão fatiado. O sanduichinho do café da manhã. Primeiro, né? Ok? Não preciso nem falar. É um a zero aqui. Essa avaliação. Mas com um pouco de choque, assim. Sabe? Porque eu gosto de defender a pior avaliação. Mas tem uns dias que, assim, não consigo. Não tem como. Esse aqui nem é o melhor cookie do mundo. Mas esse aqui... Nossa Senhora. Então agora vamos para o de Ninho. Aqui, né? Aqui, vamos abri-lo com vocês. Olha, esse aqui já tá mais apresentável, eu achei. Mais grossinho, né? Meio seco. Porém, bem mais apresentável do que o outro. Hummm. Nossa, upgrade. Ok. Nem tudo está perdido. Esse aqui foi um erro. Não fingi que a gente nem lembra dele. Esse aqui realmente é um cookie. Muito saboroso. Tem aqui umas gotinhas de chocolate branco, aparentemente. Tem muito sabor de Ninho. Provavelmente a massa já seja com Ninho. Achei gostoso. E bem crocante. Super crocante. Hummm. Definitivamente nem parece do mesmo lugar. Parece que eu tô fazendo melhor e pior no mesmo lugar. Totalmente diferente. Muito gostoso esse. Muito gostoso mesmo. Apesar de um pouco seco. Eu, particularmente, não estou acostumada a comer cookies assim. Só o cookie mesmo, sabe? Eu gosto de cookie recheado. Mas, né, estou aqui para comparar e, né, tô só dando a minha opinião. Agora vamos para o de Ninho da melhor avaliação. Vamos abri-lo juntos. Tantararã. Tantararar. Nuno. Nossa. Olha isso. Brasil. Ai, ai, ai. O recheio de milhões, tá? De milhões. Nossa, que lindo. Meu Deus. Olha o tanto de massa que tem nisso. É quase nada. Chocada. Vamos embora. Hummm. Hummm. Nossa Senhora. Hum. Tem um brigadeiro de Ninho aqui no meio que assim. Meu Deus do céu. Gente, a consistência desse negócio. Eu tô chocada. Tô chocada. Como que faz um cookie que recheia desse tanto no meio. Ele fica fino desse jeito. E ainda o negócio no meio fica cremoso do jeito que tá. Hum. Tô completamente chocada. Hummm. Hummm. Nossa, gente. Não dá. Não tem como defender. Não tem como. O negócio é muito bom. Muito, 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 muito bom. Tô salivando só de pensar ainda mais uma mordida. Nossa, ele tem um brigadeiro. Que é aquele brigadeiro de colher. Na consistência, sabe? Bom, estou apaixonada. Estou completamente apaixonada. E eu vou confessar pra vocês que quando chegou, eu falei, nossa. O melhor do ano passado era muito mais bonito. Muito mais, né? Eu lembro que eu abria, o negócio escorria. Mas esse aqui não precisou escorrer não, viu? Que é essa consistência de brigadeiro de leite ninho. Chocada. E agora vamos para o de Nutella, né? Nosso último. Esse aqui é um cucão. Gente, olha o tamanho. Ele é grande esse aqui. Disso não podemos reclamar. Vamos abri-lo juntos aqui com vocês. O brownie. O brownie. Opa. O cookie de Nutella. Temos aí um pouquinho de Nutella aqui, né? Que dá pra ver. E só. Ele é bem sequinho esse, tadinho. Hum, tão bonitinho. Hum. Hum, focou. Olha, gente. Esse é o melhor de todos. Realmente não tem nada de cremoso aqui. Porém, ele tem a Nutella bem, bem Nutella aqui no meio. E realmente até a consistência dele tá melhor. Ele tá um pouco mais molinho. Tá mais derretendo na boca, sabe? Hum. Hum. Esse é bom. Bom de verdade. Gostei muito. Perto dos outros, então. Esse aqui é a perfeição. Gostei. Gostei. Continuo aqui, né? Surpreendeu. Porém... Tendo em vista o de leite ninho, eu já aguardo cenas emocionantes aqui, tá? Não me decepcione. Nossa, gente. Olha isso. Juro. Isso sim é felicidade. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Juro. Eu fico tentando falar pra vocês, mas não consigo. Minha saliva, tipo, me impede. Olha isso aqui. Que lindo. Que lindo. Hum. 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 Não tem nem como. É uma esculhambação. Vamos parar isso aqui. Olha essa cena. E imaginem esse tanto de Nutella na boca de vocês. E me digam o que acham. Porque, gente, olha isso. Eu fico chocada porque é uma camada muito fina de cookie. Ele realmente só dá a crocância ali e fim. E o resto ele deixa pra Nutella e pro leitininho. Nossa, eu tô chocada. Achei sensacional. Parabéns, viu? Realmente merece estar onde está. Então agora vamos ler as avaliações pra entender por que este é o melhor cookie do aplicativo. E porque este é o pior cookie do aplicativo. Se é que precisamos ler as avaliações, né? Mas tudo bem. Melhor. Henrique, 5 estrelas. Sem dúvida é o melhor cookie que eu já comi na minha vida. Super crocante por fora e cremoso por dentro. Amei. Realmente me surpreendeu muito isso. Ele tem uma pequena camada de cookie, né? Que é a bolachinha mesmo. E ele tem muito recheio. Eu fico me perguntando como que eles conseguem fazer isso. Sabe? Pra ser tão fininha a camada e deixar o creme tão bom dentro. Sem endurecer. Juro. Me intriga. Antônia, 5 estrelas. Cookies impecáveis. Todos os sabores são incríveis. Mas meu preferido é o de Nutella. Recomendo demais. Realmente o de Nutella é porque eu tenho uma queda por Nutella, né? Mas esse de Ninho também. Juro, esse brigadeiro de Ninho, ele tá numa cremosidade. Numa consistência bizarra. Me surpreendeu muito, gente. Juro. Quando chegou, eu até olhei e falei, nossa. Né? Meio sem graça, assim. Perto de todos os que eu já comi aqui, de melhor avaliação. Já fiz um vídeo provando vários sabores de cookies. Enfim. Mas realmente, com relação ao sabor, ele surpreende muito. Muito, muito sabor e consistência. Marlene, 5 estrelas. Cookies vieram quentinhos e muito saborosos. Vou repetir muitas vezes. O meu não veio quente, né? Veio frio. Mas, caso eu queira esquentar, acho que ele vai ficar delicioso. Inclusive, esse creminho no meio vai... Boa ideia. Vi hora avaliação. Laís, uma estrela. Cookies duro e sem recheio. Decepcionante. Nossa, gente. Eu concordo muito. Na verdade, dura eu nem acho. Achei ele até crocante, vamos dizer assim. Mas, ele é totalmente sem recheio. Esse de Nutella, ainda que tu consegue ainda ver a Nutella ali, meio durinha dentro. Mas que dá um sabor. Porém, esse aqui... Meu Deus do céu. Juro. Eu prefiro aqueles cookies de mercado do que esse aqui. Pedro, uma estrela. Pedir cookie recheado e não veio nada de recheio. Pelo contrário, veio seco e duro. Concordo. Mas eu não pedi cookie recheado, né? Eu pedi cookie. Então, não é necessariamente o recheado. Então, não julgo com relação a isso. Porque, realmente, se tu for nos Estados Unidos, que é onde, né? Tudo começou. É esse o cookie que tu vai ter. Dificilmente encontra-se um cookie assim, com muito recheio. Brasileiro que ama essa abundância. Eu amo demais. Pamela, uma estrela. Decepcionante. Cookie seco, sem recheio e parecendo pedra. Péssimo. Não. Também não é assim, né? Ele tem ali seus benefícios. Eu achei ele gostoso. Ele realmente, ele tem um custo-benefício bom. Ele é muito mais barato. Porém, ele acaba, né? Tipo assim, não é aquela coisa que você vai, Ah, eu vou comprar um cookie porque eu tô morrendo de vontade de comer um doce. Não. Esse aqui é tipo assim... Uma bolachinha de mercado. Sabe? Não dá pra defender, gente. Porque, realmente, eles são muito diferentes. Esse aqui, ele é muito saboroso. A matéria-prima dele, ele tem muita qualidade. Dá pra ver. Não preciso nem provar ele pra, né? Só de mostrar aqui pra vocês, vocês já conseguem perceber. Mas, realmente, ele tem um sabor muito bom. Sabor, a consistência. Ele é, realmente, diferenciado com relação ao de pior avaliação. E com relação a alguns cookies que eu já comi na vida. Então, realmente, tá de parabéns. Merece o 5.0 que recebeu. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você, de casa, tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cookies. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.